Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui rapidinho só pra falar um pouquinho aqui com vocês sobre as violetas, né? Vou mostrar o que aconteceu com aquela minha violeta que eu já tenho ela há quase sete anos e vocês pedem muito pra eu fazer vídeos sobre violetas, né? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que ensina como fazer muda, ensina a fazer o substrato e tal, mas o pessoal ainda tem muita dúvida sobre rega, sobre a adubação das violetas, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui o meu painel de violetas que eu fiz o vídeo, mostrei pra vocês no canal, né? Quando eu tava fazendo, depois de pronto, quando eu coloquei as violetas, enfim, tudo isso, né? E o que vocês mais me perguntam aqui nos comentários dos vídeos sobre violetas é em questão a rega. Gente, a rega da violeta só deve ser feita quando o substrato estiver bem seco. Aqui, esses dias, já tem... vai fazer uma semana, o tempo tá frio, tá frio já faz alguns dias, né? Mas tá chuvoso, ó. Inclusive aqui tá meio escurinho, ó o tempo de chuva. A gente tá chovendo aqui acho que um dia, dois dias, mas dá paradinha, fica nublado e chove. Tanto é que as orquídeas, ó, nem tô me preocupando em molhar nenhuma planta, porque como elas estão no sombrite agora lá no orquidário, a chuva tá se encarregando de molhar, não tem nem esse trabalho, né? Só lá do cantinho, ó, bem no canto que tá embaixo da telha, que depois eu vou molhar um pouquinho, porque aquelas não pegam água da chuva, tá? Mas, voltando aqui, falando das violetas, ó, eu hoje seria dia de rega, né? Mas eu venho aqui, ó, tá vendo? Primeiro eu coloco o dedo, ó, e tá quase seco o substrato de todas, né? O bom mesmo é você fazer a rega de todas as violetas num dia só, pra, tipo assim, não fica molhando uma hoje, molha a outra amanhã, não. Quando você for fazer a rega das violetas, você pega um dia, molha todas as violetas, aí dá o tempo pra elas secarem, e depois só molha novamente quando realmente o substrato estiver bem seco, ó. Olha as abelhinhas aqui, ó. Aqui ontem tava cheio de abelha, gente. Ó, olha que lindas. Olha que maravilhosas. Aí elas, a gente limpa as folhinhas das violetas, elas sujam tudo, ó. Pegando os pólen, né, que fala, sei lá, se é assim que fala, aí vão pegando, ó, olha a folhinha dessa. Mas é muito bonitinha a natureza, né? Aí vem aqui com o pincelzinho limpo, daqui a pouco, olha, tá tudo assim, ó, sujinho. Daqui a pouco essa daqui sai carregando, ó. Olha que linda. Ah, a natureza é bem legal, né? Mas enfim, vamos deixar a abelhinha ali trabalhando. Eu fiz a rega, acho que se não me engano tem uns três dias atrás. Hoje seria dia de rega. Mas pelo jeito aqui, ó, ainda tá úmida a terra, tá vendo? Então, hoje não vou fazer a rega delas, ó. Fiz a rega três dias. Aí eu vou falar assim, ah, vou lá molhar hoje porque tem três dias que eu molhei. Não, primeiro tem que ver se tá úmido. Tempo chuvoso, tempo frio, tempo úmido, o substrato demora mais pra secar. A rega das violetas é a mesma coisa das orquídeas, que tem que molhar as orquídeas quando o substrato tá seco. Essa é a maior dúvida do pessoal aqui no canal. Em qualquer canal de orquídea eu vejo os pessoal aí dos outros canais falando, é, falando assim, gente, não tem como falar o dia certo da rega da orquídea. Aí tem pessoas que pensam até que a gente tá com má vontade, mas não é, porque se eu falar pra vocês, ó, molha a sua orquídea um dia sim, um dia não. As minhas tão lá na chuva. Aí se eu seguir essa regra de molhar um dia sim, um dia não, elas já tem dois dias que tão tomando chuva, né? Aí, por exemplo, tomaram chuva hoje, aí amanhã, no caso, não molharia. Só que depois da manhã ainda vai tá tudo molhado ainda, o substrato encharcado. Então eu não posso seguir essa regra de pular um dia e no outro fazer a rega, entendeu? Porque senão você vai acabar matando as suas orquídeas por excesso d'água, vai apodrecer as raízes, né? É o que eu sempre falo aqui no canal, já vi algumas pessoas falando em outros canais. É mais fácil você matar a sua orquídea por excesso d'água do que por falta d'água. Porque você regando demais, molhando demais, vai apodrecer as raízes e sem raízes as orquídeas acabam morrendo, né? E assim, uma dúvida também que vocês ficaram, que eu não gosto de molhar as folhas das violetas, realmente eu não gosto, né? Aqui no meu painel eu tentei fazer de uma forma, colocando um vaso no meio do outro, pra ver se não ia molhar quando eu fosse fazer a rega. Só que já me perguntaram no comentário, no outro comentário do outro vídeo de violeta, e sim, gente. Eu faço a rega aqui, não fico tirando uma por uma, porque imagina o trabalho, né? As plantas tem que, a gente tem que cuidar delas de uma forma prazerosa, não de uma forma que dê trabalho pra gente. Então, até me perguntaram se eu ia tirar as violetas uma por uma pra fazer a rega. Não, gente, é que eu venho aqui com o regadorzinho, ó, vou jogando um pouquinho aqui e a água cai. E consequentemente, como tem violetas que tem as folhas bem esparramadas, que é o caso dessa daqui, ó, eu vou molhar essa de cima e consequentemente vai molhar, vai cair um pouquinho de água nas folhas. Eu, particularmente, eu detesto molhar folhas de violetas, que não tem como não molhar. E assim, ó, o problema não é molhar a folha da violeta. O problema é a sua violeta tá num lugar que ela não vai pegar a ventilação pra poder secar essa folha, entendeu? Então, aqui, ó, quando eu faço a rega, tá molhando as folhas das violetas, até as flores um pouquinho, mas aqui não aconteceu nenhum caso de apodrecer as folhas, tá vendo? Porque aqui, ó, ainda tinha aquela paredinha aqui que eu até postei a foto lá no WhatsApp, né, no status. Tinha aquela paredinha onde ficavam minhas plantas aqui e a parede vinha aqui até onde que é o portão. Eu retirei essa parede aqui, ó, a gente derrubou essa parede, então entra muita ventilação. Então, aqui não tem problema de cair um pouquinho de água nas folhas das violetas, repetindo que eu não gosto. Mas assim, se eu faço a rega de manhã, que aqui sempre eu procuro fazer a rega de manhã, quando é a tarde não tá tudo sequinho, gente, ó, não tem nenhuma folha molhada. Então, assim, o problema não é molhar a folha da violeta, e sim o problema é deixar a folha da violeta molhada, tá? Estão respondendo essa pergunta, aqui tá molhando um pouquinho, sim, as folhas. Mas olha aqui pra vocês verem, ó, as violetas estão todas lindas, ó, vindo mais flores aqui. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês, gente, tá vendo? Esse tanto de flor aqui, ó, quando as florzinhas começam a secar, tem gente que deixa a flor até o último minuto dela, que ela tá seca lá só, entulhando o vaso, e não faz a remoção das flores secas. Ó, tem bastante flor, né? Aí quando começa a secar, eu já não espero ela secar, secar totalmente. Quando ela tá ficando feinha, já secando, eu venho aqui com a tesourinha e corto, por quê? Pra violeta poder respirar, pra ficar bastante ventilação aqui no meinho. Ó, se começar a secar essas flores aqui e eu deixar até elas caírem sozinhas, elas vão tampar essas outras flores aqui de baixo e não vai ter ventilação, podendo até murchar essas florezinhas aqui antes do tempo, entendeu? Então, qualquer coisa seca, velha, que vai secando, envelhecendo na sua violeta, nas suas plantas, tem que fazer a remoção, tá? Aqui hoje foi dia de limpeza, ó. Já tirei bastante folhinha seca, ó. Acontece de algumas, aquelas folhinhas velhas lá de baixo, ó, secarem, tá vendo? Tem que ir fazendo a remoção de tudo. Ali no orquidário também, ó. Hoje foi dia de limpeza, retirei todas as hastes secas, até algumas hastes verdinhas, só que de orquídeas que já acabou a floração, e às vezes fica a haste verdinha, né? O pessoal tem muita dúvida se corta ou não. Pode cortar, gente, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, é uma haste da minha, se não me engano, é da Rodricidium, que tava ali. Nem sei se é assim que fala a pronúncia, vou deixar o nome aqui, tá? Ó, haste verdinha. Fui lá e cortei, porque dali não vai sair mais nada. As únicas hastes que eu não corto, se tiver verdinha, são as das Falaenopsis, que eu sempre falo aqui nos vídeos pra vocês, né? Só corto conforme vai secando, ó. Essas outras aqui são hastes secas, das outras Falaenopsis. E assim, hoje é dia de faxina, daqui a pouco vou catar aquele lixinho, vou dar uma limpada aqui no orquidário. Hoje eu vou fazer o replante daquela catleia do cachepô, vou gravar outro vídeo pra mostrar pra vocês, tá? E é assim, gente, todo dia sempre tem coisas pra fazer com as nossas orquídeas, né? E aqui eu quero mostrar uma coisa que aconteceu, ó, com aquela minha violeta aqui. Vai fazer quase sete anos que eu tenho ela, que foi do casamento da minha cunhada. E olha o que aconteceu com ela, gente, ó. Ela tá morrendo. Eu acho que a planta sabe quando vai morrer, né? Essa violeta aqui foi a floração mais forte que ela já deu, foi essa, ó. Mas deu muita, muita, muita flor mesmo. Eu nunca vi ela dando tanta flor. Só que olha o que aconteceu, ó. Ela tá morrendo, entendeu? Olha aqui. E assim, não fiz nenhuma coisa diferente com ela, cuidei sempre da mesma forma, mas eu acho que é pelo tempo mesmo que ela tem, ó. Ela começou a amolecer aqui as folhinhas aqui, ó, bem na pontinha das folhas, né, no caulezinho. Começou a amolecer tudo, começou a ficar meio marronzinho. E as folhas, eu reparei que as folhas começaram a ficar murchinhas assim, ó, e caírem. Depois que eu fui ver que ela tava apodrecendo aqui no meio, ó. Não há excesso de rega, como eu acabei de falar pra vocês. Eu molho o mínimo possível minhas violetas. Só molho quando tá realmente bem seco o substrato. Mas eu acho que é assim, ó, o tanto de flor, gente. Ela nunca deu tanta flor assim na vida dela, ó. Olha o tantão. Só que eu acho que é devido ao tempo mesmo que ela já tem, né? Olha como ficaram as folhas, ó. Quase sete anos. E eu fiquei muito triste, porque eu sempre falo aqui pra vocês dessa violeta no canal, né? Sempre falo com uma felicidade, assim. Mas, realmente, eu fiquei bem triste por tá perdendo essa violeta aqui. Mas eu acho que é devido ao tempo mesmo que ela tem. Eu já fiz muita muda dessa violeta. Já dei muita muda de presente. E sorte que ainda fiquei com um vazinho ainda. Que depois eu mostro pra vocês, porque tá lá no orquidário. Mas eu quis compartilhar aqui com vocês, ó. Que todo mundo sempre elogiou essa violeta. E assim, tem gente que fala, ah, é olho gordo e tal. Eu não acredito nisso, gente. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus é maior do que qualquer olho gordo, mal olhado que o pessoal fala. Eu acredito que simplesmente foi devido ao tempo de vida que essa violeta já tinha, ó. Tá vendo? Mas, infelizmente, vou perder ela, né? Só tô aqui esperando secar tudo essas florzinhas pra poder jogar mesmo, ó. Mas é assim mesmo, né? Gente, eu acho que eu já tive muito sucesso com ela aqui, né? No cultivo sete anos já. Mas eu acho que realmente chegou a hora dela mesmo. Depois de sete anos de tantas flores que ela deu, tantas mudas que eu fiz. Agora a bichinha vai descansar mesmo, ó. Confesso que eu fiquei muito triste, mas fazer o quê, né? Então, esse foi o videozinho de hoje pra vocês, falando um pouquinho aqui sobre as violetas. Lembrando que eu só faço a rega quando o substrato tá bem seco. Faço a adubação delas com aquele adubo de café, que tem o vídeo aqui no canal, que eu ensino como que faz. Só coloco isso, gente. Aquele adubo de café, faço a rega quando precisa e nada mais. Não tem nenhum cuidado. O pessoal fala, ah, dá uma dica aí de como você cuida as violetas, que elas são lindas. Gente, não tem nenhum cuidado especial, não tem nenhuma dica milagrosa. É isso, ó. Deixá-las num lugarzinho bem ventilado, bem iluminado, que não pegue sol. Luminosidade, como eu sempre falo, não é luz solar direto nas plantas aqui. Luminosidade é só a claridade, tá? E fazer uma adubação aqui. Tem adubos específicos pra violetas, que eu já falei aqui no canal. Mas o que dá certo aqui pra mim é esse adubo de café que eu faço. Que tem o vídeo aqui. Eu vou deixar o link do vídeo do adubo de café no final desse vídeo, tá? Então, um beijão pra vocês. Quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Karina M. Souza, um 979, arroba gmail, ponto com. Tem o nosso grupo do Atos, que é o grupo Eu Amor Orquídeas. Quem quiser participar, manda a solicitação lá que eu aceito todo mundo, tá? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau.